Senhor Presidente, senhoras e senhores, eu venho a essa tribuna fazer uma homenagem a uma das pessoas mais importantes na minha formação política e na minha formação humana, é o educador Paulo Freire. O educador Paulo Freire, esse pernambucano, faria aniversário hoje. E todos nós que acreditamos na pedagogia do oprimido, todos nós que acreditamos que a luta política é uma luta pedagógica, como eu digo sempre, e é dele que retiro essa expressão e esse entendimento, no dia de hoje lembramos com muita saudade, com muito respeito e com muito compromisso, principalmente, o aniversário do Paulo Freire. Paulo Freire faria 92 anos hoje, deputado Gilberto Palmares. Ele foi alfabetizado pela sua mãe, no quintal da sua casa, na cidade de Recife, com galhos de árvore. E essa simplicidade da sua vida, ele carregou por toda a sua existência, por todo o seu trabalho, por toda a sua compreensão de mundo. E foi uma pessoa que influenciou uma quantidade enorme de educadores. Enorme. Em toda a América Latina, na África, tem uma quantidade enorme de países na África, onde o Paulo Freire trabalhou, atendeu, fez consultoria. É uma referência mundial de uma concepção pedagógica e de uma concepção de mundo. Porque era exatamente isso que ele dizia. Mais importante do que aprender a ler e escrever, mais importante do que juntar sílabas, é importante aprender a ler o mundo, a compreender o mundo. Nós precisamos aprender a ler lendo o mundo. E lendo o mundo para transformá-lo. A leitura do mundo é uma leitura permanente de transformação da realidade. Por isso foi tão transformador, foi tão revolucionário e por isso incomodou tantas e tantas pessoas. Ao ponto de ser caçado pela ditadura militar, de ficar mais de 70 dias na prisão, de ir para o exílio, onde ficou 16 anos no exílio. E o seu exílio inicial foi no Chile, onde ele escreveu, em 68 publicou, A Pedagogia do Oprimido, que é uma das suas principais obras e de onde influenciou tantos e tantos educadores. Paulo Freire chamava essa educação tradicional de educação bancária. Era o termo que ele utilizava nas suas obras. Ele dizia que o educador, ele não pode achar que ele tem um conhecimento e que ele deposita na cabeça do aluno aquilo que ele acha importante. A educação só existe quando existe troca. A educação só existe quando um tem a capacidade de aprender com o outro. Por isso é tão importante aprender a ouvir. Por isso é tão importante aprender a dialogar. Por isso é tão importante aprender que qualquer pessoa carrega o seu saber porque carrega a sua história. E é essa troca que permite o aprendizado coletivo. Durante muitos anos da minha vida, eu trabalhei como educador popular nas favelas e principalmente nas prisões do Rio de Janeiro. Foram muitos anos da minha vida dedicado a projetos de educação popular com o método Paulo Freire nas prisões, principalmente no presídio de Edgar Costa, nos presídios do complexo da Frey Caneca. Foram anos e anos onde, sem dúvida alguma, trabalhando com ensino de história, com alfabetização de adultos, eu aprendi muito mais do que eu ensinei. Sem dúvida alguma, toda a minha capacidade de ensinar alguma coisa foi menor do que a capacidade que, com aquela quantidade de experiências de vida ali, querendo aprender e querendo transformar o mundo e transformar a sua própria vida, me fizeram aprender muito mais do que certamente eu consegui ensinar a qualquer um desses alunos que passaram pelos projetos de educação popular no cárcere. Lembro perfeitamente, deputado, de um momento que eu tinha que dar uma aula de Revolução Francesa e eu não tinha a menor ideia de como é que eu começava isso numa turma de prisioneiros do Edgar Costa, presídio que fica em Niterói. Existe até hoje, no centro da cidade. E eu lembro que eu coloquei os lemas da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Lemas fundamentais no século XVIII, mas não menos importantes, talvez com outro significado, no dia de hoje. Coloquei isso no quadro e pedi para que cada um dos alunos dissesse para mim o que eles entendiam daquelas palavras, para que eu pudesse chegar na importância daquelas palavras na Revolução Francesa. E ali eu me deparei com uma quantidade enorme de conhecimento, de percepção de mundo sobre o que significava liberdade, igualdade e fraternidade, de um ponto de vista que jamais eu seria capaz de entender. Por uma razão simples, eu nunca poderia falar de liberdade porque nunca perdi. E isso eu aprendi ali. Foi através do método Paulo Freire que eu cresci como militante político através de uma educação popular que é absolutamente revolucionária. Nós devemos muito, muito ao Paulo Freire por tudo que ele fez pela educação brasileira. E nesse sentido, nessa pedagogia da esperança, que é outra obra primordial do Paulo Freire, o quanto é importante a capacidade de dialogar, o quanto é importante a capacidade de ouvir. E fica aqui, no aniversário do Paulo Freire, um recado ao governador, que deveria ler mais sobre a pedagogia do oprimido, que deveria ler mais sobre a pedagogia da esperança, que deveria conhecer um pouco mais do Paulo Freire, porque talvez o sensibilizasse para entender que os professores acampados hoje, aqui na porta da Assembleia Legislativa, querem dialogar, querem falar sobre educação, querem discutir o número de alunos em sala de aula, querem ter autonomia, que era uma palavra fundamental no pensamento do Paulo Freire, para decidir quem dirige as escolas, num princípio óbvio de eleição direta para diretor de escola. Querem falar sobre educação. Lamentavelmente, no dia do aniversário de Paulo Freire, temos pouco a comemorar na educação pública do Rio de Janeiro. Em greve, os professores sem serem recebidos, com condições péssimas de trabalho e um governador absolutamente insensível a uma das demandas mais justas que temos. Então, parabéns ao Paulo Freire e, lamentavelmente, fica aqui o apelo para que o governador possa ser lembrado, não da forma que tem sido lembrado no Rock in Rio, mas que possa ser lembrado por ter recebido os professores e que possa, efetivamente, caminhar para uma resolução de uma greve que é dura e que os professores querem e pedem o diálogo oficialmente. Inclusive, nessa casa, a gente tem a obrigação de cobrar. Obrigado, presidente.